O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o mandante dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Philips pode ser um comerciante do Vale do Javari. Servidores da FUNAI ameaçaram cruzar os braços em protesto contra as mortes. Os servidores da FUNAI querem a responsabilização dos envolvidos no assassinato de Bruno Pereira e Dom Philips. Eles também reivindicam o afastamento do presidente da Fundação, Marcelo Xavier. À tarde, representantes da categoria fizeram um protesto na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O procurador-geral da República, Augusto Aras, visitou Tabatinga, no Amazonas, e participou de reuniões sobre o desdobramento do crime. Ele anunciou uma reestruturação do Ministério Público Federal na região, com a atuação de mais 30 servidores. Aras se comprometeu a discutir com o governo federal a possibilidade de um decreto para aumentar as forças policiais no Vale do Javari. Nesta segunda-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão falou sobre os assassinatos e chamou a morte do jornalista Dom Philips de dano colateral. Essas pessoas aí que assassinaram covardemente os dois, São Ribeirinho, não aparecessem ao mandante. O mandante é um comerciante da área que estava se sentindo prejudicado pela ação, principalmente do Bruno e não do Dom. O Dom entrou de gaiato nessa história, foi dano colateral. A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari criticou a manifestação do vice-presidente sobre quem seria o mandante. Para a Univage, a declaração mostra desconhecimento da região e também desrespeito, ao se referir a Dom Philips como gaiato. No Congresso Nacional, a Comissão Externa Temporária, criada para investigar a violência contra defensores da Amazônia e também as mortes de Dom Philips e Bruno Pereira, aprovou um requerimento para convidar o ministro da Justiça, Anderson Torres, e representantes da Univage. Eles devem participar da sessão desta quarta-feira. O presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, foi procurado para comentar a manifestação dos servidores, mas não se pronunciou. O presidente da FUNAI, Marcelo Xavier,